Nós acabamos de recordar através das leituras, das orações, dos cânticos, os passos de Jesus no caminho do Calvário. Um caminho que parecia sem saída, que parecia ser o fim, que parecia ser o fracasso e que no entanto mudou a vida, mudou a história da humanidade. Ontem nós celebramos a quinta-feira santa, lembramos a última ceia de Jesus e foi na última ceia que Jesus assumiu antecipadamente a sua morte, no momento em que Ele nos entregou a si mesmo na Santíssima Eucaristia. E assim, a partir de dentro, Jesus transformou a sua morte, que em si mesma era um ato de extrema violência, em um ato de amor, em um ato de glorificação de Deus. Ele transformou sua morte em um ato de adoração, em uma oração elevada ao Pai. Os evangelistas, ao narrarem as últimas palavras de Jesus, concordam em um elemento muito essencial. Jesus morreu rezando. E segundo São Mateus e São Marcos, Jesus gritou com voz forte as primeiras palavras do Salmo 21. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Ambos evangelistas concordam que as pessoas que estavam à volta de Jesus, não entenderam bem aquelas palavras, o seu sentido, e pensaram que Ele invocava Elias, no meio da alucinação da dor e dos estertores da morte. Porém, passado um primeiro momento, a igreja compreendeu que o grito de Jesus era a oração messiânica desse Salmo 21. O Salmo que trazia as dores e, ao mesmo tempo, as esperanças de Israel. E esse Salmo termina com uma visão em que os pobres seriam saciados e que aconteceria a conversão ao Senhor de todos os confins da terra. O Salmo 21 foi o primeiro texto cristológico para os primeiros cristãos. Ali, nós podemos ver expressada não só a morte de Jesus, mas também a ligação da morte de Jesus com a Santíssima Eucaristia. Porque é através dela que Ele vem estabelecer os pobres, saciar os pobres, perdão, e é através dela que Ele vem estabelecer na igreja, agora a igreja dos gentios, que provém da cruz. O povo de Deus agora não vai ser mais um povo marcado por uma raça, mas agora será o povo de Deus constituído por todos aqueles que se unirem, que se configurarem a sua vida, a vida de Jesus. E assim vão se cumprir, e assim se cumpriu as palavras de Jesus, quando Ele disse que quando Ele fosse elevado, Ele atrairia para si todos os homens. Nós ouvimos na boca de Jesus esse grito, esse grito de morte, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Nós vemos nessas palavras, nas palavras do Salmo 21, uma explicação muito profunda, que Jesus deu da sua própria morte. Com o cumprimento, o cumprimento das profecias, se tornou muito clara a verdade da apropriação que Jesus faz desse Salmo, e ao recitá-lo, e ao vivê-lo no momento da cruz, Ele torna tudo aquilo realidade. Quem reza neste Salmo, não é Davi, mas é o próprio Jesus, o desamparado, o escarnecido, na sua dolorosa paixão, mas que foi acolhido, que foi glorificado pelo Pai. Toda a paixão de Jesus, ela como que foi tecida com os fios desse Salmo, no intercâmbio entre palavra e realidade. As últimas palavras de Jesus, elas constituíram um exemplar da sua obediência sem reservas à vontade do Pai. Sua última palavra na cruz, foi uma palavra dirigida ao Pai, no interior de um diálogo que é como um pano de fundo de toda a sua existência. Toda a sua vida foi uma contínua oração, um contínuo diálogo com o Pai. Caríssimos irmãos, este Salmo 21 nos introduz nessa conexão que existe, muito íntima, entre a última ceia e a morte de Jesus. Entre as palavras de Jesus na última ceia e as últimas palavras de Jesus no alto da cruz, no momento da sua morte. Como nós refletimos ontem, na última ceia, tendo amado a humanidade até o extremo, Jesus entregou o seu corpo e o seu sangue pela salvação dos homens na Santíssima Eucaristia. Isto é o meu corpo que será entregue por vós, este é o meu sangue que será derramado por vós. Jesus entregou toda a sua existência terrena, entregou a sua vida, entregou a sua morte em sacrifício. A última ceia foi uma antecipação da morte, foi a possibilidade de Jesus de transformar a morte em um ato de amor. A morte normalmente, ela é marcada por ser um fim, por ser a destruição de toda a relação, e ela foi transformada por Jesus em comunicação, em comunicação de si mesmo. Nesta transformação reside a salvação dos homens. A morte de Jesus significa que o amor, ele é capaz de vencer a morte. Normalmente a morte não só é o fim, mas é o fim também da palavra, é o fim do sentido. Mas na morte de Jesus, a sua morte se torna a palavra, a sua morte se torna a morada do sentido. Porque é na morte de Jesus que nós conseguimos nos encontrar. É na morte de Jesus que nós encontramos o sentido da nossa existência humana. Por outro lado, a morte de Jesus nos revela uma chave para a gente entender também a última ceia. A ceia é a antecipação da morte, a transformação da morte em um sacrifício voluntário, naquele ato de amor que redime o mundo. A morte de hoje, na sexta-feira santa, sem o ato de amor infinito da quinta-feira, ela poderia ser uma morte vazia, carente de sentido? Porque alguém poderia objetar que Jesus morreu porque faltou gente que o defendesse? Porque ele não teve meios para fugir daquela situação extrema? E se a gente olha de novo para a última ceia, a última ceia também, por mais que ela foi a transformação da morte, num ato voluntário de amor, de sacrifício, mas se não houvesse também a sexta-feira santa, ela seria um símbolo, um gesto, muito bonito, porém carente de realidade, carente de sentido. Por isso nós entendemos que existe uma ligação muito estreita entre a quinta-feira santa e a sexta-feira santa, entre a última ceia e a morte de Jesus na cruz. Por isso, caríssimos irmãos, que a Santíssima Eucaristia, que a Santa Missa que nós assistimos, que nós sacerdotes celebramos, não é uma ceia, não é uma festa humana. A Eucaristia, a Santa Missa, é a presença do sacrifício de Cristo nosso Senhor, deste ato supremo de adoração, e que ao mesmo tempo, um ato de amor infinito, desse amor que chega até o fim, até o ponto de entregar-se a si mesmo, de entregar o seu corpo, derramar o seu sangue, e se dar a nós também, em toda a história, através das espécies do pão e do vinho. Santo Agostinho, quando ele fala da Santa Missa, ele usa duas palavras para se referir ao que acontece na Santa Missa. Ele usa a palavra renovar e celebrar. Ele diz que a missa renova o evento da cruz, celebrando-a, não repetindo-a. E o celebra renovando-o, não apenas recordando-o. Talvez a palavra mais consistente, mais própria, para a gente falar desse mistério, seria representar. A palavra representar, não no sentido comum da palavra, A missa não representa o sacrifício da cruz, mas reapresenta. Torna presente novamente, o sacrifício realizado por Cristo, na sexta-feira santa. A Eucaristia, a Santa Missa, que nós temos a oportunidade de assistir tantas e tantas vezes, o que ela faz é justamente isso, tornar presente diante de nós, aquele momento da morte de Jesus na cruz. Segundo a história, houve apenas uma missa, a realizada por Jesus, com a sua vida e com a sua morte. Porém, segundo a liturgia, graças ao sacramento, ou sacramentalmente, existem tantas missas, quantas são celebradas, e serão celebradas ainda, até o final do mundo. O acontecimento da morte de Jesus, aconteceu uma só vez. Mas, o sacramento, ele acontece, ele se realiza, todas as vezes, que o sacerdote celebra. Graças ao sacramento da Eucaristia, nós nos tornamos, misteriosamente, contemporâneos, do acontecimento da morte de Jesus. O acontecimento se torna presente, para nós, e nós, nos tornamos presentes, no acontecimento. Caríssimos irmãos, o mistério que Jesus nos deixou na última ceia, o mistério da Santa Missa, ele nos permite ultrapassar os limites do tempo e do espaço. É como uma espécie de janela, que se abre para cada um de nós, em que nós entramos nesse mistério da cruz. Nós nos tornamos presentes, diante do sacrifício de Cristo. E nós podemos colher, os frutos, os benefícios, dessa morte, misteriosa de amor, de Jesus por nós. Quão grandioso, é esse mistério, caríssimos irmãos. Um santo, recentemente canonizado, um santo espanhol, São Manuel Gonçalves, ele dizia uma palavra que é uma verdade muito profunda da nossa existência cristã, católica. Ele dizia que o grande problema de nós, católicos, não é tanto não saber das coisas. Isso tudo que nós estamos refletindo, é coisas que nós já sabemos muito bem, talvez há muito tempo. Mas ele dizia, o problema nosso é a gente não se dar conta daquilo que a gente sabe. Se dar conta, nas palavras dele, é a gente degustar, é a gente viver com mais profundidade, essas realidades que aparentemente são tão cotidianas e tão acessíveis para nós. Nós sabemos bem, não é, que quando nós estamos na missa, se abre essa janela, em que nós ultrapassamos o tempo e o espaço, e nos colocamos diante do calvário. Nós assistimos, participamos, e aproveitamos da morte de Jesus na cruz. Mas talvez, a gente por outro lado, se depara com a inércia de tantos, em ir assistir o sacrifício, com a dificuldade que tantas pessoas colocam para cumprir esse dever, que não deveria ser um dever, uma obrigação, mas uma exigência do amor para cada um de nós, em contrapartida por tudo que Jesus fez por nós. Nós estamos diante de um lauto banquete, morrendo de fome, e não nos aproximamos. Estamos sedentos, e não queremos estender a mão para tirar a água desse poço, de água refrescante e cristalina. Outro aspecto que nós poderíamos considerar ainda nesta tarde de hoje, e que é muito importante, é que nosso Senhor, ao se fazer homem, Ele quis descer a todas as situações da vida humana. Ele quis descer a todos os lugares, e principalmente os lugares tenebrosos da existência humana. Ele quis participar de tudo aquilo que nós participamos. Quis se fazer um de nós em tudo, com exceção do pecado. E nesses dias, nós vemos o quanto Jesus desceu as trevas humanas. Ele experimentou o abandono, Ele experimentou a traição, Ele experimentou as dores da alma, na agonia do Getizemani, Ele experimentou as dores físicas. E no conjunto da sua vida inteira, não existe dor, não existe drama, não existe situação difícil, que Jesus não experimentou. E Ele quis descer a tudo isso, experimentar tudo isso, para trazer luz, que iluminassem as nossas próprias trevas, as nossas próprias dificuldades. Jesus não é alguém que indicou o caminho apenas apontando, ou colocando algumas placas ao longo da estrada, mas é aquele que fez o caminho. Se tem uma coisa que nenhum de nós vai poder fazer, é chegar diante de Jesus, e se queixar com Ele, Senhor, o Senhor não sabe o que é ser humano, o que é ser homem, o Senhor não experimentou as dificuldades, que nós tivemos lá embaixo. Eu não me salvei, ou eu não me santifiquei, ou não me santifiquei mais, porque eu tive que enfrentar isso, isso, isso. E Jesus vai, como que, estender a mão, e mostrar para a gente, que Ele viveu tudo isso, e de uma maneira muito mais profunda, muito mais dramática, existencialmente, do que nós vivemos, e até podemos viver. Ele viveu tudo, para trazer luz. Ele compartilhou, verdadeiramente, da humanidade. Inevitavelmente, caríssimos irmãos, todos nós enfrentamos, o sofrimento, o sofrimento, o sofrimento marca, a humanidade, em toda a sua história. Quantas vezes, no caminho, nós sentimos o peso, o peso do caminhar, nós sentimos, extremamente difícil, a nossa caminhada, nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos impotentes, sentimos as incompreensões, as divisões, muitas coisas nos preocupam, as doenças, os incômodos, da jornada, e é contemplando, a cruz de Cristo, é contemplando, a Cristo, pregado na cruz, que nós vamos, encontrar força, para seguir adiante. Nos momentos difíceis, nós devemos nos lembrar, que nunca estamos sozinhos, que Jesus está presente, na nossa vida, com o seu amor, com a sua graça, essa graça, que nos sustenta, e que nos dá forças, para nós seguirmos adiante. se nós vivermos, as nossas cruzes, com Cristo, esses sofrimentos, trarão dentro de si mesmos, essa luz, que Cristo, nos alcançou, se nós vivermos, tudo isso, unidos a Cristo, nós vamos encontrar, esperança, nós vamos encontrar, vida, nós vamos encontrar, Páscoa, até mesmo, nos momentos, nos momentos, mais difíceis, e obscuros, da nossa história, e até mesmo, a morte, algo que nós temos, tanto medo, algo que é tão, difícil, até mesmo, para o nosso pensamento, ela a partir de Cristo, assume um significado, assume uma orientação, muito diferente, ela deixa de ser, para nós, o fim, o fracasso, a derrota, e ela passa a ser, para nós agora, passagem, passagem, para uma nova vida, um êxodo, em que nós, então, faremos o caminho, em direção, à terra prometida, ao nosso, verdadeiro lar, que é o céu, que é a vida eterna, a morte, ela passa a ser, para nós, Páscoa, pensamos, a Santíssima Virgem Maria, uma mulher, extremamente, agraciada, por Deus, porque ela foi, escolhida, para ser sua mãe, foi preservada, da mancha, do pecado original, acumulada, com uma plenitude, de graças, que homem algum, pôde, participar, Nossa Senhora, no entanto, ela, viveu o sofrimento, ela também, carregou, a sua cruz, ela teve o seu coração, transpassado, por sete espadas, de dores, ela acompanhou, Jesus, no momento, mais difícil, da sua existência, nos seus últimos momentos, e nós, podemos, ouvir, há pouquinho, São João, descrevendo, o Calvário, os evangelistas, quando eles, detalham, muitas, algumas coisas, muito minuciosamente, é porque, esses detalhes, são extremamente, importantes, e, no relato de hoje, São João, disse, Nossa Senhora, estava, de pé, junto a cruz, ao latim, foi traduzido, por, estabat, e essa palavra, quer dizer, ela estava, de pé, sofrendo, com o coração, transpassado, mas, diante desse dilema, por um lado, o seu, afeto, maternal, não queria ver, Jesus, sofrendo, tudo o que ele sofreu, mas, por outro lado, ela entendia, que aquele, era o designo do pai, que aquela, era a missão, de Jesus, ela entendia, que também, nós, só seríamos, resgatados, se o sacrifício, acontecesse, então, Nossa Senhora, ela aceita, esse sacrifício, e ela oferece, a si mesma, também, junto, naquele momento, então, pensamos, a Nossa Senhora, ela que soube, experimentar, e viver a dor, de uma maneira, muito especial, que ela nos auxilie, na nossa caminhada, que ela nos auxilie, a contemplar, e, a tecer, mais profundamente, no que o mistério, de Jesus, representa, para nós, e ao mesmo tempo, que ela nos auxilie, nos acompanhe, para nós, vivermos também, o mistério da cruz, na nossa vida pessoal, que nós saibamos, carregar a cruz, que nós carreguemos, com valor, com generosidade, com força, a nossa cruz, com Jesus, que, assim, nós possamos, transformar, muitas vezes, a violência, a dor, aquilo que não tem sentido, e a própria morte, transformar, tudo isso, de uma maneira, impressionante, de uma maneira, paradoxal, a partir, de Cristo, a partir, da presença, de Deus, na nossa vida, e na nossa história, louvado, seja, nosso Senhor, Jesus Cristo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém.